Queridos irmãos, nós vamos mais uma vez falar sobre o nosso grande padroeiro José, esposo de Maria. E hoje nós vamos começar a mergulhar no primeiro aspecto bíblico da sua vida. Nós, quando vamos ler o Evangelho de São Mateus, nós encontramos ali uma homenagem que é feita, mas que está, de certo modo, criptografada, ou seja, ela foi colocada sob um segredo. Quando nós lemos ali no texto, nós encontramos três grupos de 14 gerações. Acho que vocês recordam aquele Evangelho, onde nós temos vários nomes de pais, de filhos, até chegar a Davi e depois até chegar a José e Maria. Na verdade, o que está ali feito no Evangelho de Mateus é uma homenagem e também é uma resposta, porque uma das grandes críticas que se faziam, uma das grandes críticas que se fazia na época de Jesus é que ele não tinha a linhagem de Davi, é que Jesus não era nobre, não podia ser rei, porque, segundo as profecias, o rei devia vir da casa de Davi, especialmente as profecias de Isaías. E São Mateus resolve responder a esta provocação do modo que só um homem muito inteligente pode fazer, através de um ótimo texto. O que é que Mateus faz? Ele nos coloca diante de todas as gerações, desde Adão até Jesus, ou seja, a humanidade inteira está ali contemplada, inclusive com as pessoas que pecaram, ali vocês têm pessoas que eram bandidos, vocês têm ali pessoas que vinham da prostituição, pessoas que houve ali até morte entre irmãos, mas Jesus abraça tudo isso. E qual é a mensagem que está escondida ali? Se nós temos três vezes quatorze, quatorze é o número do nome de Davi. Se nós vamos no alfabeto hebraico e nós vamos fazer a correspondência entre o nome de Davi, porque no hebraico as vogais não são essenciais, são as consoantes, O nome Davi, essas duas letras que nós temos para formar a palavra Davi, elas são correspondentes do número um e do número quatro, o quatorze. Então, vamos juntar agora isto que nós acabamos de ouvir com outra coisa. Na língua dos hebreus não existe superlativo. Quando eu quero dizer que algo está no máximo da sua capacidade, eu costumo dizer em hebraico três vezes. Por exemplo, santo, 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 seria igual a dizer em português, santíssimo. São Mateus coloca Jesus como sendo três vezes quatorze, três vezes Davi. O que é que São Mateus está dizendo? Que Jesus não só vem da linhagem de Davi, porque José era da família de Davi. Porque José, inclusive, quando foi feito o recenseamento, precisou ir a Belém, a casa do pão. Belém quer dizer isso, precisou ir até lá com Maria, porque ele era da família de Davi. Então, é mentirosa a primeira afirmativa de que Jesus não vinha da descendência de Davi. Jesus vem porque ele é filho legítimo. Segundo a lei, ele é filho de José, que é da casa de Davi. Por isso, nós rezamos na Ladainha, que São José é o ilustre filho de Davi, porque foi ele o pai, segundo a lei, ele foi o pai de Jesus Cristo, que é três vezes Davi, que é o Messias, três vezes. É o pleno, é a plenitude do Messias, é mais do que o próprio Davi. Olhem como a palavra de Deus vai nos ensinando, através destes pequenos detalhes, destas mensagens. E o que tem, Padre, de importante em saber que Jesus é filho de Davi? É que Deus cumpre as suas promessas. É que Deus, assim como escolheu Davi para ser o pastor, porque não existe rei na cultura do povo de Deus, o rei, o soberano é Deus, Davi é o pastor. Por isso, que no Evangelho de São João, Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que, além de cuidar das ovelhas, ainda dou a vida por elas. Então, meus irmãos, assim nós vamos entendendo qual é a importância da vocação de José. Se não fosse José, Jesus não teria a linhagem de Davi. Por isso, ele é o ilustre filho de Davi. Assim, nós pedimos a ele, ao nosso patriarca, São José, rogai por nós.